Importante o reconhecimento, afinal de contas, essa galera que está aqui nessa noite, hoje é noite de celebração, é o prêmio Destaque Empresarial 2016, organizado e promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Aqui estão pessoas que durante esse ano inteiro trabalharam arduamente e mostraram que não existe fórmula mágica e não existe outra receita. É trabalho duro, de manhã, de tarde e de noite. Nós estamos aqui na ACE, hoje é a entrega do prêmio Destaque Empresarial e quem está também prestigiando toda essa classe empreendedora da cidade, onde se falou muito em fomentar a inovação, o marco de uma nova era, é aqui, o nosso prefeito eleito, o mais jovem e o mais votado na história de Guarulhos. Eu, particularmente, quando vi todos esses números, eu fiquei impressionada. Eu também. Não porque jamais desconfiava da tua capacidade, porque sempre que me perguntavam para onde iria meu voto, a resposta era certa. Obrigado. Mas, essa sem dúvida nenhuma é o marco, é uma nova era de verdade, Gui. O que os nossos amigos telespectadores podem esperar do prefeito mais jovem e o mais bem votado na história dessa cidade? Bom, primeiro que a questão do mais jovem, mais votado, isso é muito legal no dia da votação, até domingo à noite, você fica feliz, né? Eu não esperava essa votação, a gente esperava, assim, vencer as eleições, trabalhamos duro para isso, levamos a nossa mensagem, as nossas ideias, mas essa votação extraordinária de quase 500 mil votos, a gente não esperava, de fato. A cidade de Guarulhos foi muito generosa comigo, com o meu vice, Alexandre Zaitouni, com todo o nosso time e com as nossas ideias. Agora, eu sempre digo, né, a partir da segunda-feira após a eleição, esses 500 mil votos praticamente viraram cobrança já, e com razão e com legitimidade de serem cobranças. E o resto da cidade também, cobrando muito, e vão ter que cobrar para que a gente faça um bom governo. O pessoal de casa aí que está nos assistindo, o Guarulhense, você que mora aqui na cidade, pode esperar muito trabalho do GUT, da nossa equipe, vamos ter uma equipe muito qualificada, para que a gente possa fazer o melhor para a cidade. A gente nunca fez falsas promessas durante a campanha, tudo o que a gente falou, que gostaria de fazer, é plenamente factível, vamos trabalhar duro para implementar as mudanças que a gente quer. Queremos nos aproximar muito mais do Guarulhense, através da tecnologia, como a gente veio fazendo durante a nossa campanha, e foi isso que foi o sucesso da campanha, conseguir dialogar com o Guarulhense, com baixo custo, e a gente vai fazer isso durante o mandato mesmo, enquanto prefeito. Quero saber o que o Guarulhense pensa, e para isso a gente vai ter um aplicativo chamado Cuida Guarulhos, para que você consiga, de uma forma colaborativa, ajudar a zelar pela cidade, mostrar um buraco, mostrar uma iluminação que está sem a manutenção, ou até problemas graves, como falta de médico, enfim, a gente quer chamar a população para perto. Mas podem esperar trabalho duro, transparência, honestidade, que eu acho que é de qualquer ser humano, tem que ser assim. Ainda mais na política, mas infelizmente a gente não se sente representado. E falando enquanto Guti, não enquanto prefeito eleito, mas a gente não se sente representado pela maioria dos políticos. E eu quero mudar isso, eu quero que o Guarulhense se sinta realmente representado, mostrando que não errou o voto. E aquele que não votou, fala, pô, não votei nele, mas está fazendo a diferença. E aqui o Guti, na verdade, ele deixou elementos bastante importantes, porque a gente sabe que não existe mágica, né? É realmente trabalho duro, trabalho árduo, arregaçar as mangas e ir para cima. E isso é uma característica, inclusive, Guti, dos empreendedores. Esse know-how também de ser empreendedor, de lidar ali com o dia a dia, que você também vai transferir para a prefeitura? Com certeza. A gente tem que criar um ambiente próprio de inovação, de irreverência, de coragem, para que a gente consiga fazer a diferença. A gente não pode cair na mesmice e temos pessoas muito qualificadas para que a gente consiga fazer isso. Independente das pessoas que estejam no time oficial da prefeitura, a gente quer contar também com conselheiros, com pessoas importantes na sociedade, que não podem largar o seu trabalho, não podem largar a sua empresa, mas que podem dar uma contribuição duas vezes por mês, uma vez por bimestre, enfim, que possam falar, Guti, acho que aqui é o certo, o seu projeto tem que melhorar nesse sentido. Não, aqui você tem que trocar totalmente. A gente não tem vaidade. A única coisa que a gente tem, de fato, é compromisso com o acerto. E se a gente errar, vamos mudar para que a gente acerte de verdade. Afinal de contas, sempre que a gente erra, a gente aprende com aquele erro. E isso que é importante também, né? É desmistificar essa cultura do erro e cultura do fracasso como se fosse a pior coisa do mundo. Pelo contrário, a partir do momento que a gente erra, a gente aprende. E esse processo, sem dúvida nenhuma, deixa a gente muito mais forte, muito mais evoluído, e com uma comunicação e com um trabalho muito mais assertivo. Sem dúvida. Você errou, reconheceu o erro, consertou? Maravilhoso, você mostrou que é humilde e é competente. E é isso, é a nossa base. Vamos fazer o nosso melhor. Podem esperar o nosso melhor. Vamos trabalhar 24 horas para fazer a diferença. Tá certo. Então, ó, o Augusto já falou tudo aqui, né? Que a partir do momento depois da eleição, aqueles votos já viraram cobrança. E todo mundo aqui vai estar de olho. Então, prefeito, parabéns por essa campanha bacana, por toda essa comunicação, por essa expressiva votação que você teve e que Deus te abençoe, né? Porque a gente sabe que o trabalho realmente não é fácil, mas tendo aí um caminho honesto, coerente e com a verdade, com toda certeza, o sucesso está garantido. Com certeza. Quero agradecer a todos os amigos da TV Destaque, mandar um abração para o Geraldo e dizer para vocês também que são empreendedores da comunicação. A gente sabe o quanto é difícil fazer TV no Brasil, sobretudo em Guarulhos, né? Que falta um pouco de incentivo. Mas dizer para vocês não desistirem do sonho, vocês estão há muito tempo já no ar, levando informação, levando ao Guarulhense o que de fato acontece na cidade, em todos os setores, no esporte, na cultura, enfim. Então, continuem porque a gente precisa do serviço de vocês. E um beijão a todos os Guarulhenses. E aqui, uma revelação nesse prêmio de destaque empresarial da ACE, Associação Comercial de Guarulhos, Geraldo Júlio, como pioneiro na comunicação. Para a gente, que faz parte da equipe, isso daí não é nenhuma novidade, também não é nenhum segredo, afinal de contas, esse cidadão aqui, assim como o nosso amigo que nos antecedeu, o nosso prefeito eleito, também teve muita coragem ao empreender. Porque vamos combinar, né? Fazer televisão, como ele mesmo disse, no Brasil já é difícil. Em Guarulhos é realmente um desafio desafiador todos os dias, né, Geraldo? Ó, Rita, e você faz parte dessa história? Você, o Daniel, o Fábio Motovani, essa galera eu tenho que registrar, porque lá atrás, quando a gente começou, na garagem da nossa casa, você estava pronta para ir, não ganhava nada, o Daniel Sampaio também não, o Fábio, essa galera começou. E as pessoas que estão acompanhando essa entrevista sabem como é difícil. E o mais interessante disso tudo, Rita, é a gente se apegar em Deus. Deus sabe todas as coisas. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E o Deus que a gente é apaixonado, é o grande responsável pelo crescimento da TV Destaque. Até aqui ele nos ajudou. O dia de amanhã pertence a ele. A ele toda honra e toda glória. Então, a gente acredita que todos os dias é possível superar os obstáculos, as adversidades. Sabe por quê? Porque a equipe da TV Destaque, ela é apaixonada pelo que faz. Lá, ninguém faz nada obrigado. E as pessoas em casa, elas percebem isso. O anunciante percebe isso. Da qualidade do varejo que você bem apresenta, Os programas que o doutor Roberto apresenta, o professor Elton, o doutor Clóvis, O Diego Alves, do esporte. Tá certo? Então, é uma equipe dinâmica. E eu aprendi uma coisa, Rita, nesse tempo inteiro. Não é a quantidade que você vai fazer a diferença. É a qualidade da equipe que está sempre pronta. Independente do dia, do horário. É uma equipe que está afinada com a cidade. E você faz parte dessa história. Esse troféu aqui não é do Geraldo. É da Rita, é do Daniel, é do Fábio Montovani, é da Dayana, é do Seu Oresti, é da Renata. É dessa galera toda que faz a TV Destaque. É de você em casa. Esse troféu não é de uma única pessoa. Sozinho, ninguém vai a lugar nenhum. E aí, nunca se falou tanto empreendedorismo como se tem se falado nos últimos tempos. E você falou duas características que a gente sempre ouve o empreendedor falar. Que é a paixão pelo que faz e a importância de ter um time. Gente boa, bacana e que tem expertise naquilo que está fazendo e apaixonada pelo que faz. Esses são os segredos, a gente poderia dizer, da TV Destaque. Para ela ter se mantido, sobrevivido e permanecido durante todo esse tempo. Verdade, Rita. E tem um conjunto da obra que eu quero também enfatizar. A empresa que anuncia, ela percebe duas coisas. Primeiro, na transparência. Daquilo que você promete, você cumpre. É a primeira conquista. O segundo é o cuidado que a gente tem, a equipe tem, com cada cliente. Saber se aquilo que nós estamos fazendo está tudo bem. É o pós-venda. É a visita semanalmente. Está tudo bem com você? O que é possível fazer para melhorar? Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com o Ricardo da Derfulan. E naquele bate-papo do cafezinho, surgiu uma ideia de inovação do anúncio. Então, nós não podemos ficar parados achando que o que foi feito ontem não pode ser melhorado amanhã. Pode sim. Essa é uma das metas do empreendedor. Melhorar sempre, parar nunca, criar sempre. Eu tenho aprendido isso com todos vocês. Então, a importância de quem está empreendendo é a família, é a equipe. E a gente tem aprendido a discutir com a grande família da TV Destaque, como permanecer nesse mercado tão competitivo. E aí, outra dica, inclusive, para você que está nos assistindo, é essa colaboração, o compartilhamento. E quando você compartilha, você colabora, você recebe outros feedbacks aí, sua ideia consegue andar para frente. Então, Geraldo Júnior, parabéns pelo prêmio. Quer deixar mais um recadinho aí para os nossos amigos telespectadores? Olha, venha fazer parte dessa grande família. A sua empresa é muito importante aqui na TV Destaque. Anuncie. Tem uma frase do Chacrinha. Quem não é visto, não é... Quem... Ai, Jesus. Quem não é visto, não é lembrado. Verdade. É uma frase do Chacrinha, é verdadeira. Quando a sua empresa não aparece, dificilmente ela cresce. Obrigado, Rita. Fica outra dica. É, esse troféu é nosso. Daniel, Fábio, essa galera toda que faz a TV Destaque. Tchau. 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 Tchau.